Paredão Pileque Paredão Pileque Paredão Pileque Paredão Pileque Paredão Pileque Paredão Pileque 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 Rodolfo, gravações da resenha William, gravações Tamo junto DJ Pé de Carpina Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas com um X de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tendo os copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguelo eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Segura Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguelo eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Rogério Sou Rogério Sou Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo o dever em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei, te encontrei naquele post Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem trocou os pés do céu Daí pra frente eu guardei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Aquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei, te encontrei naquele post Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu sentir o mesmo gosto De quem trocou os pés do céu Daí pra frente eu guardei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva o meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Valeu, Alana Santos Obrigado pelo carinho, tamo junto, hein Por que você não sai daí? E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui Aqui Por que você não sai daí? E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui Aqui A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui Aqui Seguro Seguro LRS, papá E assumidamente Ando tão carente Sem pensar na gente Foi inconsequente Me traiu Sumiu Alguém te viu Beijando Beijando a boca Indecente Daquelas que roubam O amor da gente E pra aliviar a minha dor Vê se me faça um favor Deixa eu ser teu boy Por uma noite Só mais uma vez Deixa eu ser seu boy Esse é o último perdido do seu ex Deixa eu ser teu boy Por uma noite Só mais uma vez Deixa eu ser seu boy Esse é o último perdido do seu ex Lá RRS Produções e Eventos E assumidamente Ando tão carente Sem pensar na gente Foi inconsequente Me traiu Sumiu Alguém te viu, beijando a boca indecente Daquelas que roubam o amor da gente E pra aliviar a minha dor, vê se me faça um favor Deixa eu ser teu boy, moro a noite só mais uma vez Deixa eu ser teu boy, esse é o último pedido do seu ex Deixa eu ser teu boy, moro a noite só mais uma vez Deixa eu ser seu boy, esse é o último pedido do seu ex Tem que respeitar papai, o menino é bom, cuida! Deixa eu ser teu boy, moro a noite só mais uma vez Deixa eu ser teu boy, moro a noite! Deixa eu ser teu boy, moro a noite! Deixa eu ser teu boy! Deixa eu ser teu boy!